Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao cantinho Cheirinhos da Mi, um cantinho simples, modesto, que eu venho gravando sempre para vocês perfumes similares, perfumes contratipos, inspirados, perfumes baratos e venho aí dando dicas, gente, quase todo o vídeo eu estou dando dicas de desapegos, onde vocês podem encontrar aquele perfume que está caro, a gente sabe que está caro em lojas, eu estou sempre dando essas dicas aqui para vocês, então não percam, porque aqui tem perfume para todos os gostos e que você pode estar encontrando de uma maneira melhor e produtos assim, gente, praticamente novos e que eu sempre, quando eu adquiro, eu quero compartilhar com vocês e o vídeo, vem aí três vídeos, né, com esse, mas dois de desapegos, tá? Então, gostou, já se inscrevam aqui no canal ativem, gente, desculpa aqui, não entremedir, ativem as notificações para quando eu postar e ainda vem muita coisa boa por aí, vocês de imediato pegarem essas dicas porque são dicas rápidas e que acabam muito rápido, tá bom? E eu vou dizer certinho de quem eu adquiri esse perfume Bom, gente, eu já queria conhecer da casa do Boticário, o Liz, tá? É um perfume muito bacana, a apresentação é assim mesmo uma caixinha rosa, escrito Liz, olha como é que chegou Gente, esse aqui eu consegui no desapego da Jac Santos que tem canal aqui no YouTube, tá? Então, eu comprei dela os três que eu vou falar E vocês corram lá no Instagram dela porque tem muito desapego, gente, é muita coisa e ela tá colocando por um preço, assim, que é muito acessível devido ao saber que o perfume é caro Então, bora lá, que eu adquiri, ó, veio na caixinha faço questão de mostrar pra vocês como é que vem pra vocês que estão aí buscando conseguirem não tô dando mais dicas de desapego do Shopee porque quase todas as lojas que eu já indiquei as lojas foram banidas e tá aqui, ó, vou mostrar aqui certinho, ó o frasco dele, essa bolinha é um perfume delicioso um perfume que eu gostei eu já queria conhecer muito o Liz de Boticário vou botar aqui, ó é um perfume que eu queria conhecer muito, esse perfume muito mesmo, porque eu achei que ele era na vibe de outro perfume mas independente dele ser parecido com qualquer um em primeiro lugar, gente, ele é excelente, tá? esse perfume foi lançado em 2020 já temos outras versões dele mas por enquanto eu consegui com a Jack Santos esse aqui muito bonitinho é um frasquinho rosadinho, ó tá vendo? a tampinha aqui, ó rosadinha depois eu vou ligar outro ring light no próximo vídeo pra que fique mais claro e vocês possam assistir melhor tá bom? esse perfume aqui, gente eu confesso pra vocês que ele me cativou me cativou muito é um perfume muito gostoso um perfume floral amadeirado almiscarado eu achei esse perfume perfeito e se eu soubesse disso antes eu já teria corrido aí nos desapegos pra ver se eu já o encontrava bom, temos aqui o que? uma saída de laranja açafrão que é especiarias, né? então eu já gostei porque eu sou a louca é... dos perfumes que tem especiarias e... que mais? a bergamota que fez um papel bacana aqui na saída desse perfume muito gostoso mesmo o coração dele temos aqui um destaque para a íris tá? é... e ficou perfeito perfeito essa íris na minha pele não me deixou sufocada que foi o que eu gostei demais, né? flor de laranjeira e rosa búlgara e o fundo, gente vem com baunilha mousse de leite mousse de leite mesmo doce, né? ah... vetiver patiolir sândalo e fava tonka gente eu não achei esse perfume é... eu já vi pessoas falando mas cada um tem que ter a sua opinião esse perfume aqui pra mim ele não é nada enjoativo ele é delicioso delicioso mesmo não trouxe é... o... o que eu tenho da Jequiti que é o... que é similar ao Burberry Here porque eu não achei esse perfume tão parecido com o Burberry Here então eu não arrisco em dizer que é tão parecido porque em minha pele ele... ele... até na saídinha gente lembrou mas lembrou tão rápido que eu não posso dizer que ele se remete ao Burberry Here eu poderia ter trago da Jequiti mas não eu não quis fazer essa comparação porque eu vi que os dois não tem essa semelhança toda em minha pele ok? é... muita gente fala eu experimentei porque eu não tenho o Burberry Here tradicional mas eu tenho vários que lembram ele e não achei não eu não achei esse perfume enjoativo nada nada é... sabe o que que eu achei desse perfume ele... há quem diga né que ele é enjoativo tá ok gente mas cada um tem um tipo de pele o cheiro de morango né que todo mundo fala que sente eu não senti ele evidente pra dizer que ele tem aquele pezinho no Burberry que tem todo mundo sabe que é a saída do Burberry é aquele morango um pouquinho amargo é um perfume maravilhoso eu amo também mas eu não achei nada de evidente na minha pele não tá na minha pele o que prevaleceu foi o amadeirado especiado por conta de quem gente da nota de açafrão que tem aqui na saída tá um perfume muito gostoso isso sim predominou na minha saída muito assim evidente é aquele amadeirado especiado isso foi o que eu senti até pegando assim o frasco e sentindo logo de imediato tirando a tampinha aqui e cheirando porque eu tenho essa mania de ficar cheirando aqui ó notem que o borrifador dele deixa eu chegar aqui ó ele é um rosadinho tá vendo ele é um dourado rosê eu adoro dourado rosê mas ele não a saída dele pra mim ó bem encaixado bem bacana a saída dele pra mim deu esse açafrão essa especiaria juntamente com o amarguinho da laranja e a bergamota eu não sei gente realmente dizer é da onde veio essa semelhança tão grande mas eu eu gente isso tô falando na minha pele então eu tenho que respeitar se a pessoa chegar aqui e falar olha eu achei esse perfume a cara de vamos supor do la vie belle do good girl eu tenho que respeitar porque o nosso olfato muda muda e muda muito e é de pele pra pele é de opinião pra opinião e a gente tem que fazer o que? respeitar mas bora lá gente que eu não achei isso eu não achei ele um perfume enjoativo muito gostoso achei ele uma delicinha um perfume muito confortável que eu não como eu falei gente se eu soubesse dele antes porque eu achava que ele era inspirado num outro e não não tem nada a ver aqui tá? ele é um perfume único ele é um perfume bacana pode ter a vibe do Burberry here? sim muita gente que eu vi me relatou que sente essa saída do muranguinho do azedinho ok eu não senti não senti tão evidente pra afirmar então eu digo pra vocês que é um perfume maravilhoso da casa O Boticário lançado em 2020 eu digo pra vocês outra coisa pra qualquer ocasião achei ele um perfume muito alegre muito gostoso dá pra usar até agora nesse calorão que a gente tá aqui dá pra usar sem poucas borrifadas você tá bacana um perfume alegre gostoso até achei muito aconchegante tá? a parte final ele é um doce que eu quero que vocês me entendam sem ser aquele doce entendeu? sem ser aquele doce gourmand ele tem essa parte final eu acho que por conta gente dessa nota de mousse de leite porque está bem no final e é um doce né? então a parte final é um doce que eu digo que é um doce sem ser doce aquele doção não, não é nada enjoativo e uma baunilha espetacular é um perfume que eu achei muito equilibrado não tinha em minha coleção comprei com a Jack Santos o perfume chegou cheio na caixinha tá? vou mostrar pra vocês tudo direitinho porque as dicas que eu dou são dicas assim certeiras tá? podem ir lá ela tem bastante perfume outra que eu já falei aqui é do canal cheiroserma também tem esse aqui pra desapego então se você é louca de um perfume que tem lá as suas semelhanças eu vou botar até entre aspas porque eu não achei isso tudo com o Bourbon pode correr aqui no list mas gente independente disso de ser o Bourbon Hero ou qualquer outro ele é maravilhoso ele é muito gostoso não achei enjoativo achei ele com essa especiaria logo de saída muito gostoso amadeirado especiado muito gostoso e com essa parte final com esse toque desse mousse de leite e essa baunilha maravilhosa deixou o perfume muito gostoso muito alegre aquele perfume que você quer ter na sua coleção gostosinho sabe que eu falo bem nesse nível aquele perfume gostosinho aquele perfume que você vai usar dia noite pra um passeio no shopping enfim gente usem como vocês quiserem eu não estou aqui pra citar regras eu gosto de falar do perfume e como eu usaria por exemplo hoje numa tarde de hoje eu colocaria um xia eu sairia e colocaria o lis do boticário que é esse perfume aqui que me surpreendeu por demais tá frasquinho dele é todo rosadinho todo trabalhadinho vou chegar a luz pra cá ó tá vendo todo rosadinho bem bacana e eu comprei gente com a Jack Santos satisfeitíssima com a minha compra satisfeitíssima com o meu perfume vou usar bastante porque esse aqui pra mim tá em qualquer época apesar da que a gente tá enfrentando um calorão é um perfume bom pode ser comparado com o Burberry Heer pode se você achar que ele tem essa nota de morango azedo que pra mim não prevaleceu torno a falar isso pra que fique bem claro ele é um caminho olfativo é isso que eu quero dizer Mi a quem ele se remete bom se você quer um caminho olfativo seria o Burberry Heer apesar daqui não ter notas de morango na saída tem o que tem gostosura tem especiaria tem uma baunilha gostosa tem um creme de leite maravilhoso tem uma nota madeirada que deixa ele muito gostoso e tem perfume bom liste do Boticário hoje no canal os cheirinhos da mim vindo de desapegos então vou deixar fixado aqui nos comentários a loja da Jack Santos pra que vocês não percam tempo e corram lá e vou deixar também a loja da Xerozérrima que tem canal aqui e também tem muito muito perfume pra vocês que gostam dessa linha o Boticário tal qual eu ok gente perfume maravilhoso muito bom mesmo muito bom mesmo não sei ainda dizer sobre os outros porque eu ainda não tenho pretendo adquirir vou ver se eu consigo até com a Xerozérrima pra depois trazer um especial bacana pra vocês ok um beijo no coração de vocês muito obrigado por cada visualização fiquem na paz tô voltando aí pra gravar os outros dois que eu também comprei com ela e mostrar que vocês podem ficar cheirosos quem gosta de perfume quem aprecia pode sim gente e por um preço pequenininho ok muito obrigada beijo no coração de vocês fiquem na paz até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.